Oi pessoal, videozinho pra vocês de bate-papo com o Mel. Falei que eu ia fazer? Tô fazendo aqui pra vocês o quê? Aquele bate-papo, gente, aquele bate-papo só que assim... Falei pra vocês que eu queria trazer um quadro aqui pro canal da gente batendo um papo mesmo, sabe? Mais prolongado, falando sobre vários assuntos diferentes que eu gosto, né? E também videozinho de pronunciamento, desabafo, várias questões aí pra gente conversar. Aí também responderam as perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram. Então continuem fazendo sempre que eu postar lá pra gente poder interagir. E vez ou outra eu vou escolher sua pergunta. Uma hora eu vou escolher tua pergunta. Se tua pergunta for boa, eu vou escolher tua pergunta. Mas é isso, gente. Cenáriozinho diferente. Resolvi gravar aqui. Tá chique, não tá? Gostei também. Quero falar pra vocês que criei um daily lá no meu Instagram pra galera me acompanhar mais próximo ainda. Então eu tô selecionando ainda, né? A galera que vai participar. Mas é uma coisa bem legal pra gente poder ir mais num lugar pra gente poder conversar, interagir ou falar coisas mais pessoais. Apesar de eu falar tudo aqui pra vocês, gente. Minha vida é um vídeo aberto. Eu falo coisa boa, eu falo coisa ruim, não. Mas algo que, né, que eu esteja passando que não seja tão legal assim. Eu tento ser o máximo transparente com vocês. E eu gosto dessa nossa relação. Então vamos lá pra primeira perguntinha que vocês fizeram. Ó, já tô adiantando aqui pra vocês que eu estou selecionando qualidade das respostas do que quantidade de pergunta, tá? Então não vai ser só, tipo, sim, não. Entendeu? Entendeu? Eu quero responder direito aqui pra vocês. A Denise perguntou Qual foi a melhor coisa que te aconteceu esse ano? Beijos, Mel, eu te adoro. Um beijo. Cara, a melhor coisa que me aconteceu esse ano, com certeza, foi ter voltado a morar no Rio de Janeiro. E ter botado na minha cabeça que agora nada me tira daqui. Nada e nem ninguém vai me tirar daqui, gente. Corta pra eu sair daqui, mas Deus me livre. É... Eu acho que foi eu ter voltado pra cá, que é a cidade onde eu gosto de estar. É um apartamento lindo, onde eu sempre desejei. Tudo bem que eu morava já num maravilhoso lá em São Paulo, né? Com o Lucas. Mas esse aqui também é muito lindo. Ah, e morar num condomínio onde tem a piscina, onde ter o estúdio na frente, onde a gente tem a qualidade de vida, sabe? Que a gente possa se divertir, que a gente possa ter coisas pra fazer, que lá onde a gente morava não tinha tanto. Então eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Eu consegui imobiliar minha casa, né? Terminar de imobiliar minha casa toda também. Cara, foram várias bênçãos, sabe? Se você for parando pra pensar de pouquinho em pouquinho, muita coisa. Mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, eu ter voltado pra cá. O Lucas ter saído do trabalho dele, ter vindo pra cá pra poder também a gente trabalhar junto. A gente tá tentando, tá se adaptando. Uma hora ou outra a gente não se entende, né? Às vezes a gente briga, às vezes a gente... Não briga, mas a gente discorda de algumas coisas. Eu falo, olha, vamos fazer desse jeito. Ele fala, vamos fazer desse jeito. Enfim, a gente... É normal, a gente ainda tá se adaptando, não morar juntos. Agora, trabalhar juntos, morando juntos, ficando 24 horas juntos. Apesar de ter o seu lado ruim, também é muito bom, sabe? Então foi uma das melhores coisas que aconteceu esse ano. Com certeza. Próxima pergunta foi da... Ai, a Mel com dificuldade de ler os losers das pessoas. Não vou ler mais. Pronto. Uma mania estranha que você tem. Manda beijo, te acompanha. Ela pediu um beijo, então eu vou mandar beijo. Mãe, li. 8622, um beijo, meu amor. É uma mania estranha que eu tenho. Gente, eu vou falar uma pra vocês. Eu gosto. Deixa eu ver se tem aqui no celular do Lucas. Não tem. Ah, tem sim. Vou mostrar aqui pra vocês a minha mania estranha. Muito esquisita, tá? É sério, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não rindo a minha cara. É uma mania muito, enfim, muito aleatória. Vamos ver. Vocês que me mandaram mania estranha, eu vou falar minha mania. Eu tenho esse aplicativo aqui no meu celular. Vamos ver se vai dar pra focar aqui. Vou até levantar pra mostrar pra vocês, ó. Estão conseguindo ver? Então, eu tenho esse aplicativo aqui no meu celular. E eu consigo ver dentro dele todo o mundo. O mundo todo. Então eu consigo ver. Por exemplo, eu fico caminhando. Gente, eu fico horas nesse aplicativo. E eu clico aqui em cima e eu vou direto pro lugar onde eu quero. Tipo, ah, eu tô na Antártica. Como será que é a praia da Antártica? Como será que as pessoas vivem lá? Ah, beleza. Elas vivem entre eles, ó. Ah, como que é a Polônia? Vamos lá pra Polônia. Ah, como é que é o interior da Índia? Eu viajo. Eu faço viagens ao mundo. Porque o meu sonho é viajar no mundo. Por esse aplicativo, gente. É triste, né? Porque a gente não tem dinheiro pra viajar no mundo todo. Cada paizinho que existe no mundo. Mas é uma mania que eu tenho. Então, uma curiosidade aleatória é minha. Eu vou viajar na China. Ah, vamos pro interior da China. Vai, cliquei aqui. Tá ligado? O aplicativo, ele me leva. Ah, vamos ver o que vai ter aqui. Interior da China. Como que as pessoas vivem. Como é que as casas lá. Eu vou andando pelas ruas. Então, eu faço uma viagem ao mundo. Sem ter que sair de casa. E aí? É triste ou é aleatório? Não sei explicar também pra vocês. Mas, assim. O Lucas, ele pergunta, gente. Como que eu consigo passar? Eu passo horas nesse aplicativo. Não é uma mania que eu fico vendo de vez em quando. Eu passo horas nesse aplicativo rodando o mundo. O meu sonho é viajar no mundo. Conhecer culturas novas. E conhecer não só países, assim, grandes. Eu tô falando ir no interior da Polônia. E saber o que eles comem. Como que eles... Tá ligado? Culturas diferentes. Meu sonho é fazer isso. Mas, quando é que eu não posso? Ainda não posso? Eu fico fazendo isso pelo celular. É uma mania estranha em mim. Entendeu? Porque eu fico horas entretida nisso aqui. Ih, minha filha. Às vezes eu passo horas sem abrir Instagram. De TikTok só pra ficar aqui. Próxima pergunta. Mel, você tem contato com seus irmãos? E sua madrasta? Como é que funciona essa relação? Gente, vamos lá. Eu tenho dois irmãos por parte de pai. Vocês sabem disso. Meu pai mora em Brasília. Morava em Brasília, quer dizer. E eu tenho muito contato com os meus irmãos. A minha relação com a minha madrasta sempre foi de muito altos e baixos. E eu sempre abri muito jogo aqui com vocês. Sobretudo, como eu falei pra vocês. Então, assim, eu não sei se as pessoas que não têm problema nenhum dentro de casa. E que não discutem com ninguém. E que não passam por problemas com familiares, amigos. Sei lá. Não tem problema nenhum. E elas são assim. E a vida normal é essa. Ainda mais com quem trabalha com a internet. Ou se eu que sou muito aberta e transparente. Eu vou falando. Tipo, pô, eu tenho várias amizades. Mas eu acabei brigando com uma. Não tenho uma boa relação com a minha madrasta. Eu e minha mãe, a gente se dá muito bem. Mas a gente debaixo do mesmo teto. A gente acaba se... Entendeu? O que eu tô falando. Não é que eu tenha problema com todo mundo. Que eu seja a pessoa mais certa do mundo. Que eu sou difícil de lidar. Não é isso. Só que eu acho que quem expõe isso acaba sendo visto dessa forma. Então, assim. São poucas as pessoas que trabalham com a internet. Youtubers. Influenciadores. Que divulgam. Que falam sobre esse lado pessoal. Um lado mais familiar. Um lado que a gente realmente não expõe. Mas, cara. Se eu exponho tanta coisa. Por que não expõe? Assim. Eu sei que eu tenho que ter um equilíbrio e tal. Eu tenho um limite pra eu expor isso também. Nem tudo. Eu vou expor aqui. Mas, cara. Qual que é o problema? Tipo assim. Se eu quiser falar pra vocês. Pô. Minha relação com a minha madrasta não é maneiro. Minha relação com a minha mãe é de altos e baixos. Que não é, tá gente? Tô dando um exemplo. É. Minha relação com meus irmãos. Não sei o que. Não sei o que. Briguei com tal amiga. Eu não faço problema nenhum em falar também, gente. Porque eu sou um ser humano. Igual a todo mundo. E eu tenho problemas. Assim como eu tenho acertos dentro da minha família. Assim como eu sou uma pessoa muito amada. Assim como eu tenho muitos amigos. Eu tenho muita gente em volta de mim. Graças a Deus. Mas eu também tenho meus problemas. Tua pergunta foi, né? Se eu... Como que é a minha relação, né? Com os meus irmãos e com a minha madrasta. Eu tenho dois irmãos por parte de pai. Uma irmã de 17, que ela vai fazer esse ano. E um irmão de 11 anos. E a minha madrasta. Eu me dou muito bem com os meus irmãos. É uma relação linda. Linda, linda, linda. A gente é muito unido. A gente se fala. A gente é muito carinhoso um com o outro. Meus irmãos, cara. São tudo na minha vida. E a minha relação com a minha madrasta, gente. Sempre foi de muitos altos e baixos. Durante a minha vida inteira. Então, assim. Eu sofria muito na mão dela. Não de maus tratos. De pai, de apanha. Mas era um maltrato psicológico. Era uma toxicidade muito grande. A pessoa, ela fazia por mim. Com uma mão e tirava com outra. Mil vezes pior. Então, eu sabia que se ela fizesse alguma coisa pra me agradar. Ela ia fazer alguma coisa pra me envenenar. Sabe? Pra me botar contra meu pai. Inventar alguma coisa. Lembra que eu falei pra vocês da história da Macumba? Da... Dois anos atrás. Que eu fui... Dois anos atrás. Ou um ano atrás. Sei lá. Eu fui pra casa do meu pai. Lá em Brasília. Eu fui visitar eles. E ela inventou que eu fiz Macumba dentro da casa dela. Era nesse nível. Entendeu? Então, assim. Eu chegava lá. E... Ai, que fofa. Me tratou bem. Me levou pra tomar café. Me levou pra fazer isso. Pra fazer aquilo. No meu noivado, a mesma coisa. Planejou todo o meu noivado. Entendeu? Foi no meu casamento. Toda linda. Eu falei... Ai, gente. Graças a Deus. Tá tudo bem. Não vamos ter problemas. Não é mesmo? Então, assim. Como eu não vou botar a roupa dela. Eu não vou botar a rede social dela. Eu não tenho problema nenhum em expor isso. Entendeu? Eu não vou contar muito a fundo. O que eu vou falar aqui pra vocês. Mas eu tô falando assim. Aí, algumas coisas que aconteceram. Entendeu? Tipo, quando eu fui pra lá. Ela ficava... Ela inventou que eu fiz Macumba na casa do meu pai. Ela tacou... Eu não sei. Eu acho que foi ela, né? Eu tenho quase certeza que foi ela. Que tacou sangue na... Gente, isso que eu tô falando de antideus. É verdade. Isso que aconteceu é real. Ela fez isso. Não sei se é ela que fez. Mas o que aconteceu. Eu tenho quase 90% de certeza de que ela tacou sangue na parede. E falou que eu que fiz Macumba na casa do meu pai. Que é um grude comigo. A relação minha com o meu pai é inabalável. Entendeu? Meu pai... Hoje não saiu meu pai na terra. Pra mim é isso. E... Aí ela tacou sangue na parede. Tirou foto. Mandou pra mim. Falando que eu fiz isso. Tudo mais. Então foi uma coisa muito pesada. E um decorrer de coisa. Teve uma outra vez que eu voltei lá na casa do meu pai de novo. Ela me deu uma toalha pra tomar banho. Toalha tava cheirosa. Limpã. Tá ligada? A casa deles não... E saiu uma barata desse tamanho de dentro da toalha. E ela sabe que eu tenho fobia de barata. Ah, é coincidência? Pode ser, gente. Pode ser que eu tô viajando. Que eu tô acusando uma pessoa. Entendeu? Que eu tô viajando nas ideias. Mas se você juntar Lé com Cré. Entendeu o que eu tô falando? Se você começar a pegar um monte de coisas que foram coincidências. Você acaba achando que são muitas coincidências. Então... Aí eu abri a toalha. Ela me deu uma toalha pra tomar banho. E quando eu abro a toalha... Uma barata voadora. Tipo... Eu amarrei o Matheus na toalha. E a barata tava... Foi horrível. Foi horrível porque eu tenho fobia de barata. E aconteceu isso. A toalha que ela me deu. E quando eu ficava com medo. Eu ficava com medo. Eu ficava assim, tipo... Será que eu tô errada? Será que ela vai me montar alguma coisa? Será que eu sou má? Eu ficava meio questionando do meu próprio caráter, sabe? Então minha relação com ela é essa. E agora foi mais uma vez. Eu trouxe minha mãe pro Rio pra dar... Minha mãe dar em cima do meu pai. Porque minha mãe tava um ano sem sair de casa com... Fazendo quimioterapia. Vocês sabem que ela tava doente. Então eu levei a minha mãe. Trouxe minha mãe pra cá, pro Rio. Pra ficar na casa da mãe do meu pai. Autorizada. Por coincidência não. Meu pai ia chegar no dia seguinte. Então o combinado foi. Minha mãe vai embora. Meu pai chega pra eles não ficarem na mesma casa. Dito e feito. Minha mãe acabou esbarrando com meu pai. Mas assim, sem querer. E ela foi pra casa da amiga dela. E meu pai ficou lá na casa. Eles trocaram, entendeu? Então não foi planejado isso. Mas acabou que eles se esbarraram. Uma hora. E aí, pronto. Falou que eu trouxe minha mãe pra cá. Pra dar em cima do meu pai. Que legal. Meu pai tá... Minha mãe separada de 19 anos. 18 anos já. E ela fala isso. E minha mãe careca. Acabou de, tipo, sair de muita quimioterapia que ela tava fazendo. Eu falei. Não, eu preciso trazer minha mãe pro Rio. Pra ela se divertir um pouco comigo e tudo mais. E aí ela viu uma foto minha e da minha mãe. Lá na casa. Eu não sei. Aí ela falou isso pro meu pai. Que eu estava de maldade também. Então tudo ela tava vendo maldade. Tudo. Ela sempre viu maldade em mim. Sabe? Quando a pessoa... Você tá dentro da casa da pessoa. E você tá sempre sob suspeita. Era dessa forma que eu ficava. Então era sinistro. E... Mas aí a pessoa vai lá e com a outra mão. Que ela te dá, né? Ela também te tira. Ela vai e fala assim. Ai, mas eu te amo tanto. Eu gosto tanto de você. Eu cuido tão bem de você. Vamos ali num restaurante que você gosta. Era horrível. É horrível. Fora as vezes que eu era criança, gente. Que aí é muita história pra eu contar. Eu ficaria contando aqui até amanhã. Mas eu... Né? Prefiro não contar. É... Vou contar lá no meu daily no Instagram. Eu conto melhor pra vocês. Mas é isso. Nossa, coceira no nariz. A minha relação com a minha madrasta é essa. Agora eu também não estou... Cortei também. Cortei de vez. Eu cansei. Falei pro meu pai. Cansei, cansei, cansei. E é isso, gente. Meu pai também... E eu tô cansada. Não vou falar da relação com o meu pai. Tô falando só da minha relação com ela. Entendeu? Não tô expondo meu pai. Nem meu... É ela que eu estou falando. Cansei. Cortei relações também. Falei, cara. A última dela foi, acho que essa. Ou foi outra. Eu também não sei. Ela faz uma atrás da outra comigo. Aí eu cortei de vez. Falei, não. Pera aí. Vamos botar você no seu lugar. Cansei. Sai pra lá. Você não vem querer falar que me ama. Que me dá as coisas, não. Porque daqui a pouco tu vai me chamar de quenga pra baixo pro meu pai que eu sei. Vai falar que eu vou pra lá e que vocês brigam quando eu vou pra lá. Eu ficava morrendo de medo, gente. Olha. Deus me livre. Vamos pra próxima pergunta. Próxima pergunta. Já fez o quadro dos sonhos esse ano? Gente, eu tenho... Acho que foi da mesma pessoa. Eu já fiz. Eu renovei o meu quadro dos sonhos. Eu tinha um ano passado. Eu realizei muita coisa. Se vocês não viram o vídeo sobre isso, vão ver. Que é um vídeo muito legal estar aqui no meu canal. Vou até deixar nos cards aqui pra vocês, aqui no link, pra vocês poderem ir lá ver. Que eu ensino, basicamente, você a visualizar os seus sonhos. Você atrair aquilo que você quer. A lei da atração. A importância de você afirmar, de você visualizar, de você ser positiva. E eu... É bizarro. Eu realizei muita coisa no ano passado. E esse ano eu já fiz, sim. Então, bem. Mas tem um vídeo de eu contando, de eu explicando passo a passo como você faz isso. Por que você faz isso. Por que acreditar nisso. Mesmo que você tenha sua religião, tá, gente? Isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você acreditar em energia e ponto. Se você acredita em religião, se você acredita em alguma coisa, você acredita em energia. Né? Seja energia de Deus, energia dos orixás, energia, não sei. Energia da mãe de Jesus, enfim. Seja o que você tiver de religião, você vai acreditar em alguma coisa de energia. É a lei da atração, literalmente. Como você fazer com que o universo te dê as coisas. Como Deus te dá as coisas. Não sei o que você acreditar. Mas, sim, eu já atualizei esse ano. Muita coisa eu já consegui realizar. Tipo, eu botei lá um condomínio com piscina. E é muito parecido com o que eu tenho hoje em dia. Até o formato da piscina, sabe? Então, eu botei lá também um escritório pra gente poder trabalhar, né? Porque eu queria um escritório bonitinho. Não só trabalhar no sofá. Porque eu trabalhei por muito tempo num sofá. Editava vídeo no sofá e tudo mais. Aí o Lucas tem o escritório dele agora, sabe? A gente mandou nosso escritório aqui dentro de casa mesmo. São pequenas coisas, mas que pra gente isso um dia foi um sonho, entendeu? Uma vontade. Então, depois que a gente conquista, eu acho que a gente não pode deixar pra lá. Cada vez que eu olho pra cada detalhe daquilo que eu queria, cara, pode ser uma cortina. Essa cortina branca que tá atrás de mim. Não sei se vocês estão vendo. Mas, essa cortina branca que tem aqui na minha sala, eu botei lá no mapa dos sonhos sem saber que eu queria uma cortina dessa. Eu tava me referindo até ao sofá. A sala, sei lá, o modo da sala que eu queria, né? Um dia conquistar aquilo. E aí eu peguei e vi o mapa dos sonhos esses dias. Eu olhei pra cortina e falei, Lucas, olha isso. Até a cortina é igual. Como que é bizarro. Isso, é bizarro, é bizarro. Eu ainda quero colocar mais coisa lá, sabe? Eu ainda tô com vontade de mais coisa. Eu acho que eu vou colocar. Mas, se você ainda não viu esse vídeo, vai lá ver. Que é muito legal. Eu ensino você, assim, do zero mesmo. Pra quem tem essa dúvida. E eu recebo muita mensagem de seguidora falando que conseguiu realizar muita coisa através disso. Então, é batata, meu amor. Tu vai me agradecer. Próxima pergunta. Mel, qual dica você dá pra quem quer emagrecer e ter uma vida saudável sendo mãe? Cara, eu tenho um vídeo também aqui no canal falando todas as minhas fases do corpo. Então, eu acho importante você que quer ver eu falando só sobre dieta, sobre saúde, sobre corpo. Veja esse vídeo, porque eu falo de todas as fases do meu corpo. Desde o dia... Desde antes do engravidar até hoje em dia, sabe? Então, eu vou falando... Vou contando quando eu engravidei, a minha fase mais magra, amamentando, depois da amamentação, quando eu comecei a malhar dentro de casa, quando eu entrei pra academia, quando eu comecei a fazer dieta, quando eu engordei, quando eu cheguei no auge do meu peso, agora que eu estou emagrecendo. Então, assim, tem várias dicas legais e esse vídeo é bem completo também. Então, dá uma olhadinha lá que são vários pilares, sabe? Pra serem comentados. São várias camadas. Não dá pra falar assim, ah, me dá uma dica de emagrecimento. Não dá, cara. Eu vou falar, faz dieta. Né? Mas eu acho que não é só dieta. Tem várias coisas, né? Juntas que formam ou emagrecimento, ou ganho de massa, ou a saúde. Enfim, independente do que você queira. Então, é legal você ir lá ver esse vídeo. Mel, eu amo seus vídeos falados no YouTube. Seus vídeos nunca serão chatos e cansativos. Ai, obrigada, Luana. Obrigada, Lu. Um beijo pra você. Cara, a gente tava falando sobre esses dias, né? Aqui no canal... Não, não foi no canal. Eu tava falando sobre isso esses dias nos stories, né? Que eu fiquei chateada com um tipo de comentário que fizeram no meu último vídeo, que é um vlog aqui do canal. É... E os estilos de vlog mudaram, entendeu? Então, eu tava até querendo conversar isso aqui pra vocês. Eu não sei se eu fazia um vídeo só sobre esse pronunciamento, ou se eu fazia um vídeo, assim, no meio de outro vídeo. Então, assim, pode ser que eu faça um vídeo só disso e repita o que eu vou falar aqui de uma forma mais contextualizada. Mas, basicamente, os vídeos aqui do canal, eles mudaram de formato. Então, assim, é... Eu comecei a agradar muita gente. Eu consegui atrair um público diferente do que eu tinha. É... Um público mais maduro. Não que as meninas que me seguiam antes não são, tá, gente? Se você gosta de vídeo mais rápido, você não é madura. Não é nada disso, né? Nada disso. Mas eu consegui atrair um público diferente pra mim que eu gostei. E esse tipo de vlog que eu comecei a fazer, um vlog mais calminho, mostrando a minha rotina, conversando, agregando na vida de alguém, entendeu? Falando sobre coisas legais, sobre coisas que agregam, dando dicas. Eu gostei muito de fazer esse tipo de vlog. E aí, no último vídeo, veio alguns comentários. É... Uns super educados, só que uns muito maldosos num tom de, tipo assim, essa menina chata só sabe mexer no cabelo e ficar falando sem parar. Que chatice. Não vou mais ver os vídeos dela. Era nesse nível. Então, o que me deixou chateada é o modo que as pessoas falam. Às vezes as pessoas são mais... Ai, que coceira no nariz, meu Deus, não passa. Nem sempre eu vou conseguir agradar todo mundo. Eu sei que eu não vou conseguir. Cara, são 30 mil pessoas vendo os meus vídeos. É a média de view que eu tenho aqui no YouTube. Lá no Instagram, chega... Já chegou a 10 milhões de views, meu rios. Então, assim, são 309 mil pessoas me seguindo. sei lá quantas mil pessoas me vendo nos stories todos os dias. Como que eu vou conseguir agradar cada pessoinha que me assiste? Assim, 100% todo mundo. Como que eu vou conseguir dar uma opinião e fazer com que todas elas 100% concordem comigo? Sério, tô perguntando aqui na moral pra vocês. Não dá, não dá. Eu queria muito poder agradar 100%. Vão ter coisas que eu vou falar aqui que você não vai concordar comigo. Você não vai entender o que eu quero dizer. E, cara, beleza. Vão ter vídeos que eu vou fazer que não vai ser voltado pro que você gosta. Por exemplo, às vezes eu vou falar sobre maternidade. Tem muita gente que não é mãe que me assiste. Às vezes eu vou falar sobre emagrecimento e tem muita gente que não frequenta a academia e me assiste. Beleza. Tem muita gente que não é casada e me assiste. Eu falo sobre minha vida de casada. Então, assim, por que eu tô falando isso? Eu peguei esse comentário aqui falando, né, que vocês gostam muito dos meus vídeos falados. Eu fico muito feliz com isso. Eu vejo que muita gente gosta desse formato. Ah! Eu vou arrancar ele fora. E tem aquela parcela, né, que sei lá, deve ser 20% que não gosta mais desse estilo de vídeo. Então, eu vou tentar mesclar, né, pra poder tentar agradar. Mas, assim, tentar. Eu também não vou ficar desesperada. Essa semana eu fiquei desesperada. Eu me peguei... Vou ser sincero aqui com vocês? Eu me peguei desesperada. Me peguei tentando a querer agradar todo mundo. Me peguei chorando. Sou vulnerável a alguns comentários, né? Tem comentário que eu cagueando que eu vou fazer assim, ó. Foda-se. A arte do foda-se, eu domino muito bem. Entendeu? Eu consigo ser uma pessoa autoconfiante, mas quando pega ali, sabe, naquele negocinho que te pega, que é o trabalho, que é te diminuir como influenciador, que é falar sobre o seu conteúdo, cara, isso me deixa chateada porque realmente eu quero trazer, eu quero fazer com que todo mundo goste. Mas eu não vou fazer, eu não vou conseguir. E aí eu vou me frustrar porque eu não vou conseguir fazer com que todo mundo goste. E é isso. Então, quem gosta de vídeos mais rápidos, a galera que gosta de vídeos mais devagar, talvez não vá mais ver se eu começar a fazer só esse tipo de vídeo, por exemplo. Então, é isso, gente. Eu fico muito feliz. Aí vocês comentam comigo no direct, se não é que nos comentários eu leio também. Então, é essa troca que eu gosto demais de ter com vocês. E é isso. Eu tenho certeza que tem uma pessoa, comenta aqui se for você que tá limpa na casa ou lavando louça e que não tá vendo o meu vídeo, que não tá ouvindo. Eu adoro botar vídeo pra ouvir, pra eu ouvir o que a pessoa tem a falar, pra eu ouvir uma opinião, ouvir uma besteira, dar risada com a pessoa, falar nada a ver com o que ela falou, discordo de tudo. Nossa, que tonhona. Sabe de nada. Eu gosto de ouvir as pessoas, entendeu? Então, é o estilo de vídeo que eu gosto de consumir e acho que algumas pessoas também gostam de consumir, galera. E é isso. Então, assim, se vocês não gostarem mais, eu não vou ser o tipo de pessoa que vai falar assim, hum, foda-se, não tô nem aí, eu tô certa e acabou. O que eu posso falar pra vocês é que eu realmente não dá pra agradar todas vocês. Eu tô tentando fazer, só que eu também não vou ser o tipo de pessoa que vai aceitar comentários ofensivos e vai ficar bem com isso e vai ficar, ai, tá bom, ela não é evoluída, deixa ela, ou senão, ah, ela tem razão. Ela pode meter malho em mim que eu não vou estar nem aí. Vai ouvir sim também, às vezes. Às vezes eu vou responder malcriada também. Porra, chata pra caraca. Ah, vamos falar a verdade? Tem gente que é chata demais aqui nessa internet, não sabe falar, tem que falar ofendendo, não pode dar uma dica, uma crítica construtiva, tem que ser aquele negócio da ofensa ou o efeito manada. O efeito manada me pega muito. Quando um fala e vem um milhão atrás de falar só porque um falou, sabe, às vezes nem é isso que você acha, você nem acha tanto isso, mas um falou, você tem que ir atrás o efeito manada. Pode ser que não seja isso, mas estou dando alguns exemplos que me irritam aqui. Então, fico muito feliz de você. Fico muito feliz de você que falou que meus vídeos nunca vão ser chatos nem cansativos, que gostam de vídeo falado. Eu recebi muita mensagem assim também. E pra quem não gosta, gente, vai tomar no mentira, estou brincando. Pra quem não gosta, realmente, eu vou tentar mesclar mais, sabe, tentar fazer uns vídeos mais objetivos, outros mais bem falados. Por favor, peguem leve com as palavras, sabe, comentem de forma legal, comentem de forma positiva. Cara, esses dias eu discutei... Oh, meu Deus! Meio que bati boca aqui no comentário no último vídeo, com uma menina que não entendeu nada do que eu quis dizer. A menina distorceu tudo! Tudo! Gente, eu postei nos stories uma coisa, explicando A, B, C, tintim por tintim, sabe, tentando... Gente, ela botou, ela distorceu tudo que eu falei. Eu achei aquilo assim um absurdo. Eu falei, não, não é possível que ela tá fazendo isso. Mas quanto mais a gente tenta se explicar, mais as pessoas se dão no direito de se meter na nossa vida e distorcer o que a gente fala. Então, se a pessoa não quer entender, eu tenho que aprender isso. Ela não vai entender se você... Você pode explicar um milhão de vezes, você pode tentar fazer com que ela interprete o que você falou um milhão de vezes, ela não vai querer entender. Ela quer entender da forma dela, do jeito dela e acabou. aí depois eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? A pessoa não quer entender. Próxima pergunta, ainda pensa fazer faculdade de nutrição? Eu quero muito, gente, mas eu tô com outro projeto na frente. A prioridade agora é esse projeto. Quando eu conseguir, aí eu vou começar. Eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade, não adianta, cara. Eu vou ser honesta aqui com vocês, é um vídeo muito de desabafo, tá? Eu tô tentando ser o mais transparente possível. Deixa eu ver se tá gravando. Tô tentando nesse vídeo ser bem transparente aqui com vocês, tá? É um vídeo também de desabafo, é... O que que eu ia falar mesmo? É... Ah, tá. Da faculdade, mas eu quero muito fazer uma faculdade de nutrição. Eu gosto muito do meu conteúdo aqui na internet. Eu acho que eu acrescento muito na vida das pessoas, mas eu gostaria de ensinar aqui na internet mais, sabe? Eu queria fazer um conteúdo voltado pra ensinamentos, eu queria fazer um conteúdo voltado pra uma profissão mesmo. Eu acho que eu tenho muito a agregar na vida das pessoas. É... Eu não me acho uma pessoa rasa. Sabe aquela pessoa que você segue, que você gosta, né? Eu sigo várias assim. Eu não tô criticando, tá, gente? Mas assim, uma pessoa que não não te acrescenta muito. Lucas melhorou a luz aqui do vídeo, mas vamos continuar. E aí, eu me sinto uma pessoa aqui na internet, eu não me sinto uma pessoa... Sabe quando você segue aquela pessoa que é meio... Te faz rir, você gosta, mostra comprinha, te mostra um lado da vida mais útil. Né? Que é o que eu faço às vezes aqui também. Às vezes eu mostro uma coisinha ou outra, é um assunto que não tem muito frufrufru. Você só quer chegar em casa depois do trabalho, sentar e ver uma coisa fútil mesmo, quer dar uma risada, quer ver a comprinha, quer ver uma coisa do dia a dia de alguém, uma coisa leve. Você não tá com a gente aprender nada, você só quer sentar o rabo no sofá e ficar assim, ó. E tá ótimo. Eu sigo várias pessoas assim, eu gosto. Posso se acrescentar muito na vida das pessoas e às vezes eu me sinto muito rasa aqui na internet, muito fútil. Então eu tenho muita vontade de fazer faculdade de nutrição ou faculdade de marketing ou alguma coisa que ensine as pessoas aqui na internet, sabe? Acho que falta alguma coisa a mais, entendeu? E é isso, aí estamos nesses projetos ainda e esse projeto tá na frente da faculdade de nutrição, mas eu não descartei a faculdade de nutrição ou marketing, não. Mel, eu tenho TDAH, fala um pouco do seu processo de retirada de habilitação. Gente, não vou falar só sobre retirada de habilitação, isso aqui é pra quem tem ou pra quem acha que tem TDAH, que é um déficit de atenção e imperatividade. Eu sou imperativa, ansiosa, déficit de atenção, eu sou tudo do TDAH, eu sou, tá? Sou criativa, também tem um lado bom do TDAH, que você é criativo, comunicativo, você dá a solução pra vida de todo mundo, você pode não ter pra sua. Você tem solução pra vida de todo mundo, todo mundo te procura pra você dar a solução na vida de alguém. Então tem um lado bom também, entendeu? Somos muito criativos, comunicativos, a gente é muito da parte da arte, mas tem a parte da atenção que te ferra. Você não consegue focar numa conversa direito, você não consegue ler um livro. Hoje eu tentei ler um livro, eu não consegui, entendeu? Você não consegue lembrar das coisas, você perde, você esquece em algum lugar, você perde compromisso, você procrastina muito, então também tem esse lado ruim. Mas assim, eu não deixo, eu não fico me justificando, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que, ah, eu tenho TDAH, então tô nem aí. Eu tenho TDAH mesmo, a minha vida é assim porque eu tenho TDAH e todo mundo tem que entender e eu não vou fazer nada pra me esforçar pra criar maneiras de eu melhorar isso. Não. Eu sempre crio estratégias. A minha parte dali do quarto, vocês já viram, algumas de vocês já viram, é cheia de postiche colado com lembretes, eu tô sempre anotando tudo, organizando minhas ideias no meu caderno, na minha agenda, no meu postiche, bloco de nota do celular, eu uso tudo que eu posso pra lembrar, macetes pra lembrar, por exemplo, tudo aqui em casa tem o seu lugar. Se não, meu filho, eu vou perder, entendeu? Eu tenho que ter tudo, tem que ter o seu lugar aqui em casa. Já aconteceu de eu perder muito, gente, essa semana eu perdi um cartão aqui em casa, ou não sei aonde, de 13 mil reais de limite. 13 mil de limite, entendeu? se alguém pega, faz uma compra, uma viagem, ó, pra eu explicar. Esses dias eu perdi um cartão, né, gente, perde as coisas, mas eu criei estratégias pra poder não acontecer isso, então o meu processo de retirada de habilitação não foi diferente. Eu criei regrinha no meu bloco de nota e fiquei lendo o passo a passo do que eu tinha que fazer, treinando muito. E onde eu tirei também foi um lugar muito bom, sabe, o meu instrutor me ajudou, foi um lugar maravilhoso. Uma autoescola muito boa também que me ajudou muito a ter calma na hora. E na hora da prova, eu só conseguia focar a minha cabeça em que eu tô calma. Eu me convenci que eu tava calma até eu ficar calma. Olha que loucura. Aí a galera chegava lá falando assim, já chegava falando, ai, eu acho que eu não vou passar, ai, eu tô muito nervosa, ai, eu tô trêmula, ai, eu tô ansiosa, eu tenho certeza que eu vou passar mal daqui a pouco, eu tenho certeza que eu vou reprovar, eu tenho certeza que eu vou errar. Ai, eu tô, olha a cara de bravo daquele... E eu ficava assim, eu tava nervosa também, tá? Mas eu ficava assim, hum, tá nervosa? Você não tá nervosa? Eu falava, não, controle mental. Se você tem TDAH, se você tem borderline, se você tem ansiedade, eu estou falando que não tem outros tipos de tratamento, porque isso aí é medicamento também, ajuda a tratar. Mas eu tô falando que você pode criar estratégias pra que esses sintomas sejam amenizados. Então não fica justificando, eu tenho isso, então foda-se o resto do mundo, eu sou assim, bato no peito que eu sou assim, e você, e o mundo que lide com isso. Não. Ninguém tem nada a ver com o meu TDAH, ninguém tem nada a ver com que eu esqueço das coisas, que eu desmarco o compromisso. Às vezes eu prejudico algumas pessoas, então eu não vou ficar justificando que eu tenho TDAH e que eu sou assim. Então foi esse o meu processo de habilitação, sabe? Principalmente na hora da prova. Eu não vou falar todo o processo do zero, desde as primeiras aulas, mas foi basicamente isso, gente. Eu botei na minha cabeça que eu não ia ficar nervosa e que eu sabia todo o passo a passo da prova que não é difícil. O que ferra a gente na hora da prova é o nervosismo, não é a falta de atenção. Próxima pergunta, agora que você tá mudando o seu guarda-roupa, como você define o seu estilo? Cara, eu ainda continuo com o estilo sexy, mas olha diferente. Vou botar uma foto aqui do ano passado ou retrasado pra vocês. Acho que foi ano retrasado. E uma foto mais atual. Vocês estão vendo a diferença? Que eu continuo sexy, mas sem ser uma cantora de funk? Que tá tudo bem se eu quisesse ser também, mas eu não me identifico mais com esse estilo. Vocês estão entendendo a diferença? Dá pra continuar com o estilo sexy? O estilo... Você não precisa ser vulgar, você não precisa mostrar peito o tempo todo. Às vezes eu boto um decote, mas se eu for botar um decote em cima, eu vou botar um blazer por cima e uma calça. Eu não vou botar short decote. Não fica, não é mais o jeito que eu me identifico. Às vezes eu erro, tá, gente? Porque eu ainda tô aprendendo a me vestir agora. Mas eu não sou uma guru da moda ainda não, mas eu vou chegar lá. Mas eu tô gostando muito do meu estilo, gente. Eu vou deixar aqui umas fotinhos pra vocês entenderem. Que eu continuo com o meu estilo sexy, entendeu? Um olharão, um salto. Eu gosto. Eu não gosto muito do estilo menininha, romântica, sapatilha, vestidinho, rotado. Não gosto. Também não me identifico com o estilo elegante totalmente, sabe? Quando a gente se veste só. Vou deixar uns estilos aqui estilo sexy, mas eu não preciso ser vulgar. Então eu comecei a mesclar mais acessórios, comecei a botar mais acessórios no meu look, comecei a dar mais uma equilibrada. Se o negócio, por exemplo, se o negócio ele é colado, então pelo menos ele tem que ser longo e ter um acessório no meio. Se o negócio já é mais curto, então pelo menos que ele seja mais largo. Um short larguinho. Não precisa ser um short curto agarrado na bunda. E é isso. Eu tô tentando melhorar dessa forma. Vamos ver, né? Mas eu acho que vocês estão gostando do meu estilo novo. Próxima pergunta, Mel, você não pensa em ter um bichinho, um cachorrinho dentro da sua casa? Um beijo, um beijo, meu homogêneo. Eu vou ser polêmica agora aqui com vocês como se eu não tivesse sido no vídeo inteiro, né? Eu gosto de cachorro, mas o cachorro dos outros. Eu não gosto de ter cachorro. Eu não gosto de animal. Não gosto. E eu sei que hoje em dia tá muito na moda ter um bichinho, né? De estimação. Mas, gente, não dá. Eu e Lucas, a gente concorda muito nesse ponto. Primeiro, o animal prende a gente a viajar. Animal suja. Você pode ser a pessoa mais limpa do mundo. Ele pode fazer no mesmo tapetinho. Cara, você tem que ficar trocando toda hora. Fica aquele cheiro insuportável dentro de casa. Minha mãe tem gato e cachorro. Minha mãe é super limpinha. E ela ainda passa o dia em casa. Então, assim, toda hora ela fica limpando, né? Então, ainda assim, fica com um cheiro horrível de xixi e cocô de gato e cachorro. Ela limpa, limpa, limpa e não para esse cheiro. Outra coisa, levar pra passear, veterinário. Cara, eu não vou ter um bicho só pra eu achar bonitinho e deixar o bicho largado e não tratar como o filho. Ou eu tenho um bicho que eu trato como o meu filho que pode ficar no quarto comigo, que pode subir no meu sofá, que vai ser bem tratado, que vai sempre passear, que vai estar sempre vestidinho de pet shop, cheirosinho. Ou eu não tenho e eu não tô preparada pra ter. Eu prefiro ter uma outra criança do que ter um bicho. Olha que horror. Olha que horror não, mas sei lá. Entendeu? Eu não quero ter um bicho, um cachorro, porque latido é uma coisa que me irrita muito o latido de cachorro. Eu fico com ódio quando eu ouço latidos do vizinho. Posso não estar gravando, mas me irrita. O latido de cachorro me irrita muito. Mas, gente, eu vejo o cachorro na rua, eu paro pra falar. Eu vejo o cachorro da minha vizinha, o cachorro dos outros, o cachorro que eu pego, sei lá, vou na casa da minha mãe, vou na casa de alguém. Se você tem cachorro, eu jamais vou mandar você prender teu cachorro. Também não sou assim. Não vou falar assim, ah, não, eu adoro cachorro. Eu deito com cachorro no chão. É, gato também. Agora, pra eu ter, eu não gosto. Não gosto de latido, não gosto do pelo, não gosto do cheiro que fica a casa, não gosto do compromisso de ter que levar pra passear, dele destruir as coisas, aí você tem que, você tem que adestrar o cachorro. Não gosto. Não gosto dessa parte. E aí, eu e o Lucas, a gente decidiu que a gente não vai ter nem tão cedo. A gente queria até ter por causa do teteu, né? Pra ele, ele tem muita vontade de ter. Mas não vou ter não, gente. Que é isso, é muito gasto, é muito trabalho, a gente viaja muito. Não, dá não. Bom, gente, foi esse o vídeo. É, e eu também já, outra coisa, eu também jamais pegaria um bichinho pra depois me arrepender e dar pra alguém. Porque o bicho já tá apegado em mim, entendeu? Eu não faria isso nunca. Ou eu pego um bicho e fico com ele, ou eu não pego de jeito nenhum. E aí, eu prefiro não pegar. Entendeu? Porque se eu tiver, eu vou tentar como filho mesmo. Se quando eu for pra ter, eu vou ter um bicho bem feito, bem cuidado. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, chegou até o final, comenta um joinha. Sabe aquele joinha assim, no teclado? Comenta esse joinha. E se você não tiver um emoji de joinha, comenta só a palavra legal. Tá bom? Pra mim. Obrigada. Quero saber quem chegou até o final, do vídeo. Um beijo. E você que viu esse vídeo lavando louça, fazendo faxina, também comenta, por favor. Tá bom? Beijo. Beijo.